Fala galerinha do YouTube, beleza mano? O que que tá falando é o Wagner do canal Wagner Tutoriais, galerinha? Estamos hoje com mais um vídeo aí pro canal mano, e o vídeo de hoje é pra mostrar a atualização do novo servidor BWR Que é o Brasil World Revolution, mano, o servidor atualizou, mano, atualizou há vários dias Mas eu tô trazendo aqui a atualização pra vocês, né mano, pra mostrar como tá foda o servidor Aqui na tela de início já, mano, já entrei, seja bem-vindo ao SAMP BWR Roleplay Registre uma conta com nome e sobrenome no Brasil World Revolution Eu coloquei aqui Wagner Tutoriais, vou dar um connect, já era, tá conectando o servidor, ó Já a tela de início aqui, ó, você não é registrado, né, que eu criei a conta agora, hein família Mas eu tenho outra conta, essa aqui é a conta demonstração que eu tô fazendo pra vocês Ok, aqui eu vou colocar a minha senha, né, que eu coloquei nos arquivos settings.in Que eu vou ensinar no finalzinho do vídeo, se você não sabe, tem que assistir o vídeo até o final, hein Então eu vou colocar a senha aqui, família, já que eu volto, beleza? Pronto, família, colocou a senha uma vez, aí você vai ter que colocar outra vez pra poder confirmar a senha E tá aqui, ó, diga seu sexo, seja bem-vindo ao World Revolution, né, que é o Brasil World Revolution Visite nosso Discord, o Discord deles está na descrição junto com o download e o grupo do WhatsApp também, né Ó, meu, a minha originalidade, né, eu acho que é assim que fala, é homem, né, eu vou colocar aqui homem E aqui, família, vocês tem que clicar em avançar, mas você tem que ler, né, pelo menos ler um pouquinho, né, pra poder passar alguns segundos Senão vai ficar todo o tempo, né, você clicar em avançar bem rapidão, não vai, beleza? Ó, vou clicar aqui em avançar Ó, regras do servidor, vou ler só o básico aqui, ó Não faça DM, né, que é matar alguns jogadores sem motivos É, não faça DB, que é atirar dentro de um carro É, atirar de dentro de um carro em quem está a pé, né É, seja RPG e você será recompensado, beleza? Vou clicar aqui em avançar, ó Orgs e gangues, nosso servidor é composto por 24 orgs e gangues feitas especialmente para sua diversão, né Comandos básicos Barra GPS, comando feito pra você se localizar se estiver perdido ou até tentando encontrar um local desejado É, pra você pedir ajuda ou você está com dúvida, você dá um barra dúvida, né É, principais para um novato, outro comando especial Para esclarecer dúvidas é barra bugs É, se você quiser fazer uma denúncia é barra relatório Ó, já avancei aqui, ó Aqui, mano, os VIP e os sócios são muito baratos, né O meu sócio é sócio relíquia, né Que é de 10 reais, tá bem barato e recomendo pra quem quer Ó, família VIP 10 reais É, VIP comum 3 reais, VIP master 5 reais Sócio comum 6 reais E sócio master 8 reais Org VIP é 15 reais, beleza Vamos avançar aqui, ó Sobre o Discord, né Denúncias de um ato anti-RPG, né Compras, diversas promoções, atualizações, bugs encontrados É, tudo isso vai estar lá no Discord deles, beleza Você dá aqui um avançar, ó Boa sorte, basicamente o tutorial é feito para esclarecer dúvidas menores Pronto Beleza, rapaziada Entramos aqui no servidor, né Eu tinha saído Pra poder mostrar uma novidade pra vocês Que é o spawn É, onde você, tipo, crachá E você deixou o seu veículo lá E ainda tá longe do respawn Dos veículos Tem aqui o sistema Que é de voltar para a sua última posição Olá, Wagner Tutoriais Que é o nome Que é o seu Vai aparecer ali Gostaria de continuar De onde você parou na última sessão Se eu marcar continuar aqui, ó Vou parar um pouquinho mais à frente, ó Viu? Então é isso aí, ó Enviado Sua posição foi salva Então pra quem não sabe Esse aqui é O respawn, né Muito bonito Tem umas Cachoeirinhas aqui Não sei o que diabo é isso Tem um cara apontando uma arma ali, ó Muito doidão E é isso aí Mano, lembrando que Vocês vão perguntar Por que desse bug aí Descontrole Como se eu estivesse dentro do veículo Isso aqui é normal, mano Questão de um minuto sai, né Se você apertar aqui, ó Não tem nenhum comando funcional A não ser o da bicicleta aqui Que é pra pegar Ó Peguei a bicicleta Beleza Assumiu Se eu sair aqui, ó Vai continuar Mas depois de um tempinho Volto, beleza? Ó Outro sistema novo Que é o do capacete, né Ele ainda vai arrumar aí O bug de textura que ficou Muito top Capacete funcional O testidral, né Como eu É Eu tô falando aqui agora, né Eu ia dizer como eu falei no início do vídeo O testidral ali Onde mostra o velocímetro, né Quilômetros por hora Lataria Combustível O veículo O local Onde você está A blindagem E mais embaixo Discord E ali Mais embaixo Tem ali, ó BWR RP PTBR A data E a hora Tudo certinho E o Discord lá embaixo Beleza? Pra você ver quantas pessoas tem online Você dá um barra online aqui, ó Agora tem seis pessoas São quatro civis E dois policiais Beleza Quando dá assim De tardinha, mano Fica mais ou menos As trinta Quarenta pessoas A gente já bateu a meta De quarenta pessoas Beleza? Então é isso aí, mano Link que tá na descrição aí É só baixar Agora eu vou mostrar aqui Os outros comandos pra vocês, né Eu não vou ser muito longo, né Que o vídeo tem que ser breve Então, beleza Beleza, família Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá na prefeitura Beleza? Eu vou mostrar o que é preciso Pra você ir lá na prefeitura Eu vou marcar aqui, ó Bora lá na prefeitura Rapidão, beleza? Beleza, família Chegamos aqui na prefeitura Já tem uma abordagem policial ali Eu acho Não sei Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui o caixa eletrônico, né Outra novidade do canal São os botões aqui, ó H, Y, N e Alt É, pra você usar o caixa eletrônico Você dá um Y aqui, ó Vai ser saque, depósito, saldo e transferir, beleza? Bora ali dentro da prefeitura Pra mostrar os empregos pra vocês, né Que muita gente não viu o último vídeo Mas o cardzinho vai tá passando aí em cima Você clica em Y pra entrar Beleza, vai esperar carregar, ó Agência de empregos Clique, aperte Y para usar Vai mostrar os empregos aqui, ó Detetive, advogado, segurança, motorista de ônibus Bendigo, caminhoneiro Transportador, aéreo Ladrão de carros E taxista, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês, né O emprego de caminhoneiro Mas o que que vai pedir, ó Você não tem licença Para pegar esse emprego, né Que é o emprego melhorzinho que tem Ou então você pega o emprego de mendigo E vai dar Vai pedindo esmola Até conseguir o dinheiro Da licença, né Pra você pegar Outras licenças Eu vou mostrar aqui pra vocês O valor das licenças, beleza? A licença O centro de licença Fica aqui do lado, ó Lá na casinha vermelha Ali no mapa Já está aqui Tô chegando aqui Beleza Cheguei aqui O que que eu vou fazer? Ó Preciso de cem reais Para me ultrar, mano Eu vou pedir um dinheirinho ali, mano Que eu sou Sou lisão Vou pedir um dinheirinho ali, ó Vou perguntar aqui, ó Mano Lisão Pedindo cem reais Um salve aí Para o Oliver, né, mano E um salve aí Para o Ariel Oliveira Beleza? Ó Ele me deu um dinheirinho aqui, ó Valeu Tamo junto Vou mostrar aqui pra vocês Agora O centro de licença, beleza? Coisa tão simples, né? Você pedir pra uma pessoa Emprestada cem reais Para poder Entrar em um local Ó Vou clicar Aperte em Y Para entrar Beleza Foi descontado cem zão Da minha conta Mas eu vou mostrar aqui O centro de licença aqui Esse é o centro de licença, beleza? Vamos dar um barra licenças Barra L-I-C-E-C-A-S Não L-I-C-E-N-C-A-S A licença de carros aí Bem baratinha, ó 500 reais A licença para motos 400 reais O porte de armas É 4 mil Licença para aviões 300 E licença para barcos É 200, beleza? Então Vou explicar pra vocês Como é que funciona O emprego de caminhoneiro, né? Como não dá pra me pegar ainda Vou explicar pra vocês O emprego de caminhoneiro É tipo assim, ó Você vai lá no HQ de caminhoneiro E traz a carga Até aqui Quanto você ganha, né? Você vai perguntar Como o emprego de caminhoneiro é bonzinho Você vai ganhar 1.500 1.500 reais É Pra você recarregar, né? Que vai dar um limitezinho de tempo 2 minutos Esses 2 minutos É o tempo que você volta até o HQ, né? Como eu expliquei Como eu pedi pro ADM fazer isso aí Que antigamente era 5 minutos Demorava bastante Aí ele diminuiu pra 2 minutos Agora ficou bom É o tempo que você volta lá no HQ Pega a mercadoria e traz de volta, beleza? Então Vou explicar outra coisa pra vocês Se você for tentar roubar um carro Não vai dar, né? Porque vai estar escrito assim, ó Você não tem licença para dirigir este veículo Ok Se você for andar de moto Vai dizer que você não tem licença para motos E tudo mais Então Essa daí é uma das atualizações aí do servidor Lembrando aí Que o servidor tá rodando só a 30 fps Por causa do APK Eu tenho certeza, né? Eu não sei Mas o Pedro aí Se o Pedro ver este vídeo Ele vai explicar o porquê Que tá só em 30 fps Não tá em 60 Então família Basicamente Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo aí Deixa o like, inscreva no canal E ativa o sino das notificações Lembrando aí Que o download aí do APK Do Data, Adreno Mali e PowerVR Tá na descrição do vídeo Juntamente com o... Juntamente com o link do grupo O servidor do Discord Eu aconselho você a entrar no link do grupo, né mano? Que lá a gente tá ativo direto Mandando todas as novidades E também no Discord Na aba novidades Você vê todas as novidades Como eu vou lá agora Pra me mostrar Todas as novidades pra vocês, né? Então, isso aí É... Eu vou tá ensinando aí A como você baixa E instala pelo link E é isso aí Agora eu vou tá mostrando pra vocês Como que tá lá no Discord As novidades, beleza? Então, bora pra lá Beleza, rapaziada Entrei aqui no Discord Aqui do BWR, ó Aqui tem a entrada Certo? Quantas pessoas já entraram No servidor A gente já bateu A meta de 500, né mano? Tem aí 550 pessoas no grupo Que é no servidor Discord Temos aqui os avisos, né? Os avisos que ele botou aqui Quando o servidor está offline, ó E botou que hoje Que no caso foi anteontem Batemos a meta de 40 players online, né? Essa daqui foi a meta Ó, 40 players online E é isso aí O server suporta até mil, mano Tem outros servers iniciantes aí Que não suportam Nem 100, mano Esse daqui suporta mil Então, em breve A gente vai estar aí Batendo essas mil pessoas diárias Beleza? O servidor está tendo atualização Todos os dias Como eu vou mostrar aqui pra vocês Na aba de novidades, né? Ó, as novidades que saíram aqui, ó É... Deixa eu ver aqui Mais pra cima, ó Na aba de novidades tem aqui, ó Servidor online Limite de membros em org Aumentado para 40 Adicionado sultans no bop Ajuste no comando mod Ajuste nas ordens É... Ele, como ele está dizendo aqui, ó São poucas coisas Mas podem fazer uma diferença enorme Em questão Quando está jogando Beleza? Ó, servidor online É... Ele falou sobre o transtorno Que estava com o crash de login Mas não está mais Ó, ele botou hoje É... Outra atualização Que no caso foi ontem É... Consertado o bug do testidral É... Bop trocado para a rota Polícia federal trocado para a bop Ajuste... Ajuste nas skins da rota Ajuste nas skins do bop Ajuste nos carros da rota É... Ajuste nos carros do bop É... Abre portão do rota Abre portão do bop E a M4 foi recolocada Para orgs criminosos, né? Então, família Essa daí foi a atualização do SEV, né? Desses dias Teve várias outras atualizações Mano, de uns tempos pra cá, ó Muito top, beleza? Então, família Agora eu vou ensinar a vocês A como vocês baixam e instalam, beleza? Os seus amigos Os seus amigos Então, família Você baixou o APK Que vai estar aí na descrição Clicou Baixou o APK Pronto Vai na sua data, né? E... Vai escolher a sua data, né? No caso, é a sua GPU Se for Adreno Você baixa Adreno Se for Mali Você baixa Mali Se for PowerVR Você baixa PowerVR Todas as datas estão pesando 262 MB Você vai dar um clique nela Vai dar um exibir Vai segurar aqui Copiar ou recortar Vai vir aqui em memória interna Android, data E vai dar um colar aqui, beleza? Vamos dar uma substituída aqui Agora é só esperar Então, família Já vai deixando logo o seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito E ativando o sininho das notificações Bora esperar aqui Vou dar uma acelerada no vídeo aí Mano, que vai demorar um pouquinho, né? Beleza, família Terminou Agora você vai lá na Play Store Vai procurar aqui E vai botar Quick Edit Não, não é Quickshot É Quick Edit Você vai baixar esse Quick Edit aqui Eu vou até atualizar logo ele aqui Rapidão Pra gente tá fazendo um vídeo, né? Pronto Vamos supor que eu acabei de baixar ele Ok A gente vai voltar lá no ZRativer Pronto Você vai vir em memória interna Android, data Aí você vai em computador Que está aqui Esse ponto GTSA Files Vai vir na pasta Samp E vai vir aqui, ó Settings.in Você vai dar um abrir Pronto Vai ser direcionado para o Quick Edit Aqui em cima Onde tá Nome Sobrenome É obrigatório você colocar O nome e o sobrenome No servidor, beleza? Então eu vou colocar aqui Meu nome Que é Wagner Vou dar o underline Tutoriais E vou criar aqui minha senha aqui embaixo Você pode só colocar números, beleza? Então Eu não vou mostrar aqui minha senha, né? Então a gente já vai lá pro É... Pro jogo Que pra salvar você vem aqui, ó Clica em voltar E dá um salvar, né? Eu vou colocar Vou botar aqui Clicou em salvar Pronto Salve com sucesso Beleza, família? Nós não vamos conceder